O Portal 14B está mais uma vez na Câmara Municipal, fazendo a cobertura das reuniões ordinárias do Legislativo Municipal. No dia de hoje, foram votados os projetos 07-2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e da outras providências, projeto que foi aprovado por unanimidade de votos e também o projeto mais polêmico da noite, que foi a questão do veto do Executivo ao projeto de lei 011-2021, que dispõe sobre a regularização de construções, reformas e ou ampliações de imóveis realizados sem prévia licença do Poder Público. Esse projeto foi motivo de questionamentos e discussões no plenário, já que ele foi elaborado pelo Executivo, enviado à Câmara e após algumas emendas dos vereadores, o próprio Executivo vetou o projeto em sua integralidade. Os vereadores não concordaram com o veto do Executivo e derrubaram o veto no plenário. Foram 12 votos contra o veto do Executivo e a abstenção apenas do líder de governo, o vereador Keylon Mazilão. Vai construir? Então pensou em elétrica. Tudo em material elétrico, padrões CEMIG, iluminação, fios, ferramentas, chuveiros. Tudo com o melhor preço da cidade. Elétrica, tudo pra você. Rua Antônio Ladeira 110. Nós estamos aqui com o vereador Flávio, que se mostrou hoje revoltado até com a questão do veto do prefeito a um projeto de autoria do Executivo. Flávio, fala pra gente sobre a incoerência desse projeto, a sua visão sobre a questão do veto que foi derrubado pela Câmara de um projeto de autoria do próprio Executivo Municipal. É, Rodrigo, com relação a isso, você acha que o Executivo já chegou no limite, mas ele consegue ir além disso. Ele manda um projeto pra Câmara, a Câmara faz as emendas, ao invés dele, se ele não tá de acordo, vetar as emendas, ele veta na totalidade. Quer dizer, ele manda um projeto onde ele mesmo veta o próprio projeto que ele mandou. Então, é uma aberração, não tem quem faça uma defesa dessa. Infelizmente, é isso que o prefeito tá proporcionando à população de Santos Dumont. Nós estamos aqui com o vereador Keilo Mazilão, que é o líder do governo aqui na Câmara, que vai nos falar, Keilo, sobre essa polêmica da derrubada do veto do projeto, da regularização das obras e reformas da Prefeitura. Os vereadores derrubaram o veto do prefeito e só você ficou a favor do veto, nem assim, né, você se absteve. Sim. Qual foi o posicionamento do prefeito, qual a justificativa do prefeito pra derrubar um projeto que era de autoria do próprio Executivo Municipal? Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite aos assinantes do Portal 14B. Rodrigo, a justificativa foi que o projeto teria sido desfigurado pela Casa. Ele veio no artigo 1º tratando apenas da inclusão de plano diretor, código de obras e ou plano diretor. E houve a colocação de emendas outras que desfiguraram o conteúdo. Não que sejam no mérito emendas ruins, elas facilitam para o contribuinte a regularização de suas obras. O prazo que entrou no artigo 1º foi muito grande, de três anos, ele não é razoável. Mas a questão excepcional da pandemia faz o Legislativo pensar de uma forma a ajudar o contribuinte. A questão das emendas que tratam dos valores e das tabelas de correção, elas fugiriam um pouquinho da questão da iniciativa, teria que ser iniciativa do Poder Executivo. A emenda, ela poderia ser restritiva, mas não ampliativa. Então, o entendimento do Poder Executivo não foi dificultar a vida de ninguém, mas apenas o entendimento da existência, diríamos, de um vício formal. Na reunião de hoje, entraram em votação os projetos 07-2021, que dispõem sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Esse projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Também entrou em votação o Projeto 011-2021, que dispõe sobre a regularização de construções, reformas ou ampliações de imóveis realizadas sem prévia licença do Poder Público Municipal. Este projeto foi motivo de polêmica, já que, apesar de ser de autoria do Executivo, foi vetado pelo próprio Prefeito Municipal. Foram 11 votos pela derrubada do veto do Prefeito e uma abstenção do líder do Prefeito, vereador Keilo Masilão. Legenda Adriana Zanotto